Escute Rap Nacional Rap Nacional É Rap Nacional É Rap Nacional Tamo nativo, assim na coletiva, surge ideia Todo mundo faz um som, todo mundo é plateia Viva o Rap, escute Rap, Rap Nacional Bem-vindo a festa, a noite é essa, esse é o canal E a gente se diverte, faz um bom som No falante bate forte, atenção O DJ solta o beat e o refrão E todo mundo canta junto no salão, então Observe o que ele pode te trazer Mistura o sentimento demonstrando seu poder Raízes pra manter, sua força não discreta Escute quando bate os tambores nessa guerra Abram suas janelas, as ruas já estão cheias Toda opinião foi colocada sobre a mesa Pra bom entender, dou meia palavra, vai bastar Rap Nacional batendo nas suas caixas Escute, Rap Nacional Escute, Rap Nacional Escute, Rap Nacional Ringo faz gelo sonoro que mata a infância Transforma um adulto numa peça de desgraça Trouxemos a proposta que te livra do banal Favela, condomínio, escute Rap Nacional Som de autoafirmação, bagulho fenomenal Começou na Jamaica, se tornou universal Tem preto, tem branco, tem índio, tem mestiço, tem ciganho oriental Escute Rap Nacional Se quero Rap Nacional com você Tenha atitudes pra fazer, merecer Não é só escutar, é poder sentir Todo sentimento transmitido aqui Revolução através das palavras Modificam pensamentos que às vezes te param Te convido, assim na moral Venha aí, escute, Rap Nacional Escute, Rap Nacional Escute, Rap Nacional Escute, Rap Nacional É rap nacional, é rap nacional